Já estamos de volta e vamos chamar mais uma vez o repórter Pablo Mundim, que está no Palácio do Planalto. E vamos conversar, Pablo, sobre esse assunto da folha de pagamento de diferentes setores da economia, que continua em discussão entre governo, congresso, centrais, sindicais e empresários, não é? Como é que estão as negociações em torno dessa proposta, Pablo? Boa noite mais uma vez. Olha, Roberto, tudo indica que esse assunto só terá uma solução a partir da semana que vem, com o retorno das férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa noite novamente. A medida provisória que define a reoneração da folha de pagamentos voltou a ser destaque aqui em Brasília. A equipe econômica do governo, o Ministério do Trabalho e Congresso buscam consenso na matéria que deve ser analisada pelos deputados e senadores somente em fevereiro após o recesso parlamentar. Nesta quarta-feira, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda e ministro interino, Dário Durigã, participou de reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O secretário e ministro interino defendeu a medida diante da responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas. Vamos ouvir. O limite de toda essa discussão é o equilíbrio fiscal, é a responsabilidade fiscal. Não é possível a gente ter feito um esforço maior do ano passado, com bons resultados para o país, e a gente agora não persiga nessa mesma esteira, que é olhar para o que tem de despesa e fazer as compensações. Quem também participou desta reunião foi o líder do governo no Senado, Jax Wagner. O senador disse que a possibilidade de devolver a MP ao Executivo não está no radar e falou que há várias possibilidades sendo discutidas na mesa. Parece bem difícil, mas nós vamos encontrar o caminho. Eu não trabalho com a hipótese de devolução, ela não está sendo posta na mesa, está se discutindo os pontos que são, eu diria assim, mais tensos e o que a gente pode fazer de tal forma que se transforme num novo acordo, que foi como a gente tocou o ano de 2023. Ontem, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e representantes das centrais sindicais também participaram de reunião para discutir o tema. Ministérios da Fazenda e do Trabalho, além de uma equipe técnica das centrais sindicais, definiram uma agenda intensa para o mês de fevereiro. Serão análises e diálogos com o setor produtivo e Congresso Nacional. Vamos lembrar que essa medida provisória foi enviada ao Congresso em dezembro do ano passado e faz parte de um rol de ações da equipe econômica do governo para zerar o déficit das contas públicas ainda este ano. Roberto. Bom, então vamos continuar acompanhando esse assunto, né, Pablo? Muito obrigado, até a próxima.